Olá meus queridos, trazendo para vocês mais um vídeo com a Jorzoni. Galera, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o mais fácil de jogar desse game, cara. Simplesmente destrói demais, facílima, muito, muito forte, cara. Qualquer um de vocês vai conseguir matar muito bem jogando com ela. Estou falando da Marco V, a Kimbo. Para quem não sabe, ela tem uma possibilidade de você jogar com duas metralhadoras na mão. E galera, quando lançou, já era muito forte. Hoje ela ainda permanece extremamente OP, cara. Você pode rushar no inimigo e para cima, agressivar, você wipe uma squad inteira com a quantidade de munições que ela tem. É muito fácil, muito fácil mesmo. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes. Tem algumas gameplays que vocês vão ver. Cara, foi até engraçada a forma de tão fácil que ela é para poder matar. E eu vou mostrar todos esses detalhes para você nesse vídeo, tá? Mas se você é novo, cara, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para a gente bater 11 mil inscritos. Agradeço demais todo o apoio que vocês estão dando aí para o canal. Valoriza demais todo o trabalho diário aqui de trazer o máximo de conteúdos possíveis que possa te ajudar dentro do Warzone, tá bom? Então, vou aqui logo para o que interessa. Galera, é o seguinte. Essa arma é extremamente forte e extremamente eficiente, cara. Muito, muito eficiente mesmo. Você rushar no inimigo naquela curta distância até 10, 12 metros e invadiu uma casa. Essa arma deleta demais. Você só vai segurar os dois botões ao mesmo tempo. O que mira e o que atira. O seu botão de mirar, se você joga no controle, joga no Playstation, é o L2. Se você joga no Xbox, o LT. Esse botão, ele controla o disparo da arma da esquerda, da mão esquerda. E o outro botão, que é o R2 ou o RB, o RT na real no Xbox, eu sempre confundo isso, também atira da arma direita. Então, quando você segura esses dois, cara, duas metralhadoras muito fortes, cara. Muito rápida, massa demais. E o hipfire dela é muito bom. Eu vou te mostrar o melhor loadout dela, tá? Aqui, se você quer jogar com ela isolada, eu vou fazer um leve resumo aqui pra você do loadout que você tem que jogar, tá? Quer jogar com ela como principal, que também é muito boa, muito forte, muito eficiente. Você pode jogar com ela dessa maneira aqui, ó. Vou montar rapidão pra vocês. Tá? Alongada. Aqui você bota entalhes. Sem marca. E rápido. Pronto. Esse daqui é o melhor loadout pra você jogar com ela com uma SMG padrão, tá? Como ela, basicamente, com uma única metralhadora, uma submetralhadora na mão, beleza? Mas só, que pra gente jogar com ela akimbo, não é assim. Eu vou mostrar pra vocês agora. Vem na boca, coloca reforço de recuo, tá? O cano, você tem que procurar um cano que é focado em hipfire. Como a gente vai jogar com duas armas ao mesmo tempo, que é a famosa arma dupla, ou akimbo, que é o mesmo significado, ela tem que ser focada em precisão de tiro livre. Então, se você olhar os outros, os outros não tem foco nisso, ó. Basicamente, só uma é boa. E é exatamente essa que você vai precisar utilizar. Bot 285 personalizado, tá? Essa daqui, cara, é muito boa. Sério, é muito bom jogar com essa arma. Você vem aqui, ó, e dá a modelo. Na coronha, eu tava mostrando essa pra vocês, né? Mas vocês lembram que eu tô falando que precisa focar em hipfire. Não adianta essa daqui, porque ela vai melhorar controle de recuo e velocidade pra apontar a mira. Cara, não vai fazer sentido, você vai jogar com ela akimbo. Então, você tem que focar nessa primeira, que precisão de tiro livre, tá? E ter o menor controle de recuo durante disparos contínuos. E você vai usar muito disparos contínuos, que é basicamente sentar o dedo e dar muito tiro. No acoplamento, você nem usa. Por quê? Porque na hora que você coloca a vantagem dupla, ó, que tá aqui, que é o tiro livre com duas armas e precisão de tiro livre, o acoplamento não existe. Você não consegue acionar nada, tá? Fica bloqueado quando você coloca a vantagem dupla. Então, aqui no carregador, eu mostrei pra vocês que do outro modo, joga quando a principal é 48, né? Então, se vocês começarem a dar uma olhada até nos carregadores, você pode observar que somente um também é bom de hipfire. Esse de 36 é até ruim pra hipfire. Basicamente, ó, o de 64. E, galera, é mais munições. Então, 64 em cada arma, você vai ter 128 balas ao mesmo tempo pra poder atirar, cara. É muita munição. Você wipe uma squad, assim, muito fácil, cara. Mais ou menos 10 a 12 tiros de cada uma das duas, que dá 24, se derruba um inimigo. Então, galera, vocês têm munição pra matar 4 bonecos, assim, fileirado, com certeza. Então, tá aqui, ó, 64 em cada uma. E também ajuda no controle de recuo, cara. O que é bom e precisão de tiro livre, que é o que precisa, que é o hipfire. Essas outras coisas aqui, ó, velocidade de projéteis, velocidade pra pontar a mira, que é inútil nesse caso. Talvez a velocidade de movimento pode ser um problema. E eu acho que é o único defeito dessa arma aqui, ó. Ela fica um pouco pesada, tá? Então, de fato, isso é um defeito. Mas, assim, galera, você quer um desempenho bruto, quer ruxar, quer destruir quando entrar dentro de uma casa, matar o máximo de inimigos possível. Então, não tem como você ter tudo nesse jogo, né? O máximo de potência, praticamente 128 balas e ser muito rápido. Aí você já tá querendo demais, né? Então, seria extremamente quebrado se fosse desse jeito. E dessa forma, eu já acho ela bem quebrada. É muito difícil você perder uma fight jogando dessa forma. E na munição é o seguinte, ó. Munição alongada é muito boa, mas a ponta oca vai deixá-la mais forte ainda. Só que é o seguinte, galera. Você tem que encurtar demais pra poder ser eficiente com essa arma, tá? Lembre-se, como você tá jogando com ela Kimbo, lembra mais ou menos que você tem que jogar com uma espécie de shot. O que é que isso significa? Você tem que encurtar de 8 a 10 metros. Então, você tem que encurtar bastante pra matar os inimigos. Apesar que, dessa forma, ela ainda me surpreendeu algumas skills, assim, um pouquinho mais longe, e ela tava sendo muito forte, muito eficiente. Então, tá valendo muito a pena você jogar com ela de ponta oca. Mas se você estiver achando que tá precisando encurtar demais pra poder matar, então você pode mudar aqui e colocar alongada. As skills que vocês vão ver no vídeo, todas foram utilizando com esse loadout que eu tô mostrando pra vocês, de ponta oca. No cabo, mais uma vez, seguindo aquela mesma lógica, precisão de tiro livre. Então, a gente vai procurar um cabo aqui, ó. Alcatrão de pinho, melhora a pressão de tiro livre e ainda ajuda no controle de recuo. Fica fácil você controlar o recuo. O contra, não faz falta, porque você não vai puxar a mira, né? Não tem nem como, é hipfire. E a segunda vantagem, rápido ou então, se você quiser, você pode botar o totalmente carregado, porque você vai gastar munição pra caramba. Então, pode chegar um momento que você fique zerado o pente. Então, com o totalmente carregado, você vai ter 64, mais 64, e ainda vai ter 120 munições de reserva. Cara, é munição pra caramba, então, pode ser uma boa alternativa pra você. Eu tô usando rápido, porque pra tentar dar uma melhorada na mobilidade dela, né? Já que, utilizando esse tambor, ele mexe um pouco na velocidade de movimento, tá bom? Galera, essa, na minha opinião, das armas que realmente são muito boas no Ozone, essa arma, com certeza, é SMG mais fácil de jogar. Cara, vocês vão ver na gameplay, você não precisa ter aquela precisão, você não precisa ser um cara extremamente ter que medir muito como você vai agir. E, cara, basta você correr pra cima do inimigo sentando o aço, cara. Senta o dedo que você vai matar os caras com toda certeza. Veja o vídeo aí e tira as suas próprias conclusões, tá bom? É isso, meus queridos, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Vamos jogar de marco 5 Akiba aí, que vocês vão ver a desgraça que vocês vão causar no servidor, tá? Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, gosta do canal aí, quer fortalecer, se inscreve que você ajuda demais, tá? Então, te vejo aí amanhã com o nosso próximo vídeo. Um abraço pra vocês e fui! Eu acho que eu tenho... Vai se relando aí, tia. Peguei ele. Tem outro cara vindo, tem outro cara vindo. Beleza. Tá vindo, tá vindo, tá vindo aí já. Boa. Tem três caras, um em cada canto. Fizeram a... E o cara tá atrás da porta ainda, embaixo do seu... Ah, tem um tiro de outro, mano. Nossa, velho. Pinadeira. Que isso, Checo. Isso aqui é muito bom pra matar os bonecos, viu, mano? Tá na caixa aqui, ó. Cara, sabe, é muito fácil de jogar, mano. Do seu lado aí, Chex? Tava. Checão, eu subi, mano. Você subiu? Tava mesmo, peguei ele, Chex. Era esse aí. Ah, tem um balão. Eu achei um balão pra nós aqui, ó. Ah, beleza. Tô contigo. Nossa, tô tomando de cima, Manolo. O cara rushou. Ai, irmão. Tem mais dois, tem mais dois. Nossa, da onde o cara subiu, mano? O cara subiu na entrada mesmo. Peguei, Elius. Peguei ele, peguei ele. Gaspar, o cara aí na sua frente tá sem... Talvez... Peguei esse de trás. Tem mais um embaixo. Tá em cima aqui. Aí, mano. Tá caindo aí, ó. Tá caindo aí, ó. Nossa, o cara tá aqui do meu lado. Peguei. Vamos lá. Já vi ele. Não, eu vou se atirando, Chex. Tá aqui, ó. Mano, eu vou abrir direita, que tinha cara na direita. Tem cara na rua. Tem cara na rua aí, a direita, ó. Eu só tenho mais perto. Não fodendo que esse cara me acertou, velho. Nossa, Checão. Deu ruim aí, né? Tomei na coisa. E os quebrei o azul de um. Peguei pro azul desse aqui. Mais outro. Tem até na frente. Eu derrubei o de cima, mas tem o da frente. Aí, eu também tomei de outro cara. X1, Gascon. X1. É X1? X1, confia. Gascon, pensa assim, ó. Ou você mata, ou você dá uma mamada, pai. Você prefere o quê? Agora tem que matar na força do ódio, mano. Ah, então é sua, pai. Não adianta ser, pô. Tá embaixo, tá tossindo. Você ouviu, né? Vai atrás do muro, pai. Vai atrás do muro. Ele tá embaixo. Ele tá embaixo. Aí, ó. Aí, ó. Passa na rua. Aí. Esquerra. Caralho! É, mamou, galera.